Olá pessoal, hoje eu resolvi pintar meus cabelos, eu resolvi fazer essa loucura, deixar meus cabelos mais claros e assim gente, eu resolvi pintar um susto, sabe? Então, eu não sei o que vai dar, eu não sei como que vai ficar, mas eu resolvi mostrar pra vocês eu vou usar essa tinta aqui da Alphaparf, alta moda, essa é a número 12 platina, 12.1 eu não sei se é 12.11, aqui fala que é loiro platina, cinza e intenso então, eu não sei como vai ficar, mas vai servir também de experiência pra vocês, pra vocês terem uma noçãozinha de como vai ficar então, vamos parar de blá 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 e vamos logo pintar esse cabelo Bom pessoal, eu vou fazer minha misturinha, eu vou usar essa vasilhinha pra me colocar as coisas eu achei bem legal essa tinta que ela vem com essa ampolinha que vai servir pra fechar as cutículas depois do processo de tingimento então, eu vou usar todo o tubinho de tinta então, eu vou colocar toda a tinta aqui vou colocar toda a tinta, toda a bisnaguinha pra me certificar que vai dar pra todo o cabelo e vou colocar também toda a água oxigenada vou usar a que veio junto com a tinta em seguida, vou mexer bem até misturar bem toda a tinta com a água oxigenada depois de mexer bem, ele ficou assim, ó, parecendo um brigadeirinho agora eu vou passar nos cabelos bom pessoal, o certo seria eu fazer um teste de mexe mas eu não tenho muita paciência pra teste de mexe até a minha amiga Miriam falou pra eu fazer um teste de mexe mas eu não tenho muita paciência e eu decidi que eu não vou fazer mas eu aconselho a fazer o teste de mexe porque você vai saber direitinho a cor que vai ficar porque igual a Miriam falou pode ser que a tinta escureça o seu cabelo se você quer clarear pode ser dependendo da tinta vai escurecer o seu cabelo então, é legal fazer o teste de mexe mas, vai ser o que Deus quiser e eu vou passar assim mesmo, tá? então, vamos lá, começar a passar eu vou começar a passar pelo topo porque aí, na hora que der o tempo de ação o topo, pra eu ter certeza que o topo pegou bem direitinho sem problema olha pessoal, isso não quer dizer que eu vou pintar sempre eu não vou pintar sempre eu só quero dar uma clareada eu quero ver como que vai ficar mas, as próximas vezes eu quero puxar a luz porque eu quero dar uma descansada no meu cabelo de luz por isso que eu resolvi pintar mas, eu não vou pintar sempre não eu prefiro o meu cabelo de luz mas, dessa vez, eu resolvi tentar pintar pra ver o que que vai dar e como que vai ficar eu vou acabar de pintar aqui de passar em todo o cabelo e depois eu volto na hora que eu for lavou eu vou mostrar pra vocês bom pessoal, já passei em todo o cabelo agora eu vou esperar 40 minutos não é legal amar, tá gente? porque pode ocorrer de ficar manchado e também o cabelo tem que respirar o couro cabeludo tem que respirar então, se você amarra ou se não, você faz um coque acaba não permitindo que o cabelo respire que o couro cabeludo respire então, é legal deixar solto deixar ali agindo, solto, tá? então, vou esperar os 40 minutos depois eu volto pra eu lavar com vocês o cabelo respire Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto